Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal. Eita, moleque, deu só uma balita ali que eu vi. Vou tentar agora jogar aqui de AK dando só HS. Acho difícil, mas não custa nada tentar, né? Não custa nada tentar. Sem dedar, sem infelicidade. Vem, 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 B, tio. Eita, vai ser só no clique. Tudo é costume, cara. O cara, se o cara se acostumar. Se o cara se acostumar a dedar, ele sempre vai dedar. Se o cara se acostumar a clicar, ele sempre vai clicar. Vem aqui, ó. Opa. Tem um aqui. Opa. Granada de fumaça. Ah, nem foi a HS, cara. Brincadeira. Tá vendo? Essa é a lógica. Tem um molecão bem aqui que eu ouvi. Tá ali? Toma. Tá bom. Seis kills, cinco HS. A meta é só HS. Acabou brincadeira. Vamo lá. Granada de fumaça. Vamo flechar, rushar, fazer... Fazer o que for necessário. Que eu sou chato. Granada de fumaça. Que eu sou chato. Sacando flecha aí, caralho. Tem ninguém? Nossa, hein. Que cego, hein, joga. Tem um molecão ali, ó. Ah, pensei que ele ia dar o primeiro kill quando eu pulasse. Primeira bala. Eu tenho que jogar mais modo HS, cara. Tô muito enferrujado. Tem uns molecão que não tem como não com os cara. O cara passa assim, ó. Dá uma rajadinha aqui, ó. Opa, peguei. Dá uma rajadinha e acerta. Olha o fella da mãe abaixado. Vem. Vem, filho da manjuva. Vem. Vamo pegar esses cara. Meu Deus, o cara tá me chamando de hacker. Meu Deus do céu. Eita. O cara me chamando de hacker que estrela noob. Meu Deus, jovem. Que é isso? Olha a minha história, hein. Vem. 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 Oita. Caraca. Molecão. Levou tudo, cara. Soberto tinha roxado. Vem. Bora que tá ficando bonito. Gana de fumaça. Gana de fumaça. Gana de smoke ali no meio. Já vou cegar o molecão dali também. Vai, 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 vai. Roxa, roxa. vim com a c4 deu ruim agora me atrapalho todinho quando to com esse raio dessa c4 vai vai a a fita foi dizendo cara tem que clicar nessa porra lá dá o dedão aí não sai nada olha nossa que é isso jovem que você está fazendo aí jovem tá perdido meu deus essa nova e aí jovem nossa vamos lá uma patela de alguém está pelo menos se movimentando nem que seja tirando no time do mente cara bugando nossa senhora bem vindos e ao bug hoje é esse meio aqui tô nem vendo vem comigo vem comigo vem comigo vem comigo granada de fumaça eita ae errei o moleque papo vacilo foi meu opa salvei pô evl hell tamo junto salvo pô h vai cair e secar não sei se é rick deve ser rico ou passar lá tocou aqui só aí bora lá vamos continuar aqui o show tomar mais cuidado com esses campeãs aí filho do cabrão olha eita tinha um cara bugando cara meu deus cara a foda em a bomba se encontra na área a foda em jovem boa moleque beleza moleque tão bugando bora ver se eles aguentam o bug aí bugando é assim bugando vai ser tenso que eu não consigo jogar moda eita eu consigo jogar moda eita tá cego tá cego tá cego come ele come ele que ele tá cego come ele que ele tá cego ui nega aqui a doitinho o molecão quer bugar então bora na bora com a royalzinha ali que ela vara né olha que é só moda hs em essa parada bora 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 corre 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 vamos 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 plantar esse negócio aqui é boa E o mulecão voltou, não vai dar tempo não, já era, é nóis, é nóis Lelec, ae porra, é nóis Lelec, nóis na fita, 9 a 0, vamos ruxar, Ele queria jogar de AK, no modo HS, legalzinho, o mulecão começou a bugar, então, buga mais aí, buga mais, Tô enxergando nada aqui nessa porra, tô enxergando nada Eita, quase que eu não escapo, viu Tem um mulecão bem aqui, vai tá mirando Opa, tomou Aaaaaaah, que merda cara, meu time vai perder o primeiro round Bora lá, bora lá, acaba logo esse round aí, não quero cortar não, vai ser rapidinho Galerinha, se você gostou aí, se você tá gostando das pinadas, das nubadas, deixa o teu salve aí Deixa o teu gostei, comenta aí o que é que você achou, quais as armas aí Eu trouxe, eu ia trazer só o modo HS aí, porque eu tô dando umas treinadas aí no modo HS, mas eu não consigo jogar modo HS de M4 Os caras tão bugando nas caixas, tem que ser M4 pra poder varar a Royal Então, futuramente vou fazer outro vídeo aí, mas tá saindo os HS cagados aí, mas tá saindo né Já queria mandar um salve aí pro Soulgood Mandar um salve aí pro Hell E pro Rick, acho que seja Rick Estamos juntos, é nóis O canal tá crescendo pra caralho, vocês estão ajudando pra caramba Eita Vem, vem, vem Lelésico, vem Vem, vem, dá cara ali Boa Vamo rushar esse B, bora Ih, correu Massa é pra varar aqui ó Olha o molecão, tiver pra ali Boa garoto, olha aí Meu Deus, cara Meu Deus do céu Essa foi foda, molecão Vem agachadinha ali Pensando que tava invisível Nossa Tomou no caneca agora Ele joga a flecha, eu vou rushar do mesmo jeito Eita Já pra esses HS eu não sei não viu Tô muito cagado Tô muito cagado com esses HS hoje Tô muito cagado nesse HS aí E eu tô só dedando e tô acertando Ah, meu Deus do céu, cara Porra Porra Que bosta O cara camperou ali Legal agora Bora time 13 a 0 Vamos fazer 13 a 0 Vamos fazer 13 a 0 Boa moleque Boa molecão Isso aí Jogar uma de lei né Vamos ganhar de alto Canada de fumaça Vamos ganhar de 0 Isso aí Vou tentar fazer um HS Aqui de alto Olha Ai meu Deus Ah, mudou de arma Cara Eu fui virar o mouse E encostei na bolinha Meu Deus Cara Puta que pariu Me fodi agora Ah, a sala já vai acabar galera Deu pra fazer um fragzinho legal aí Um tempinho já sem jogar Tamo junto É nóis Deixa o teu like aí Isso aí ajuda pra caramba O nosso canal a crescer Ajuda pra caramba aí Aos outros teus amigos aí Conhecerem o canal A O canal A alcançar mais pessoas E é nóis Vixe, o cara vai plantar não E é nóis Se inscreve no canal Você que não é inscrito Você que assistiu até agora Muito obrigado E Quem ganhou Quem ganhou na realidade O evento de jogar na minha conta Parabéns Caraca moleque Boa É nóis Valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau